Olá a todos, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, nosso primeiro vídeo do ano. E conforme nós tínhamos prometido aí para o pessoal no começo do mês, a partir desse mês de março, nós estamos começando com várias novidades aqui na Microgênios, alguns projetos muito legais, dedicados aí a todos vocês que nos acompanham, que gostam dos nossos conteúdos, dos nossos treinamentos, dos nossos materiais, tá bom? Então, avisando em vocês que a gente sempre pensa em estar melhorando, trazendo novidades. Uma das novidades, vocês provavelmente já devem ter visto, acredito que tenham chegado a este vídeo por ela, que é o nosso novo modelo de newsletter, tá bom? Então, a ideia é, semanalmente, trazer algumas novidades, alguns destaques aí para vocês. E outra novidade, esse vídeo aqui também vai estar sempre linkado aí nessa newsletter, onde a gente tem a intenção de fazer um programa semanal, fazendo aí um resumo, pegando informações, novidades tecnológicas da semana, do universo aí de microcontroladores, programação, dos fabricantes, ou da tecnologia como um todo, e passando aí para vocês, de maneira resumida, deixando os links para vocês conhecerem mais a fundo, ver de onde a gente pegou as matérias. Essa é uma ideia, e também, é claro, divulgar um pouquinho das novidades da Microgêmeos, tá bom? Lembrando, esse daqui é o primeiro apenas, e contamos aí para os próximos, né, com as sugestões de vocês para pautas, para links interessantes, para sites interessantes aí, para a gente estar sempre trazendo novidade. Então, vamos lá, vamos iniciar. Beleza, pessoal, então esse é o primeiro Microgênios News, esse nome também é provisório, tá? Talvez depois nós alteremos essa nomenclatura desse programa, e como eu falei, o objetivo é trazer novidades, tá bom? Hoje vai ser, é o primeiro, vou trazer algumas novidades aí de maneira bem rápida, tá? Para vocês, a primeira novidade tem a ver com esse mês, o mês especial aí, o mês das mulheres, então, em comemoração ao dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, a Microgênios quis homenagear as mulheres de uma forma um pouquinho diferente, né? Vocês já viram as questões comerciais aí, desconto, mas eu acho que também é obrigação de todos que são da área técnica de lutar para diminuir cada vez mais as desigualdades, né? De mercado de trabalho, de opções de carreira, nessa área de tecnologia e engenharia, tá? Então, estimular, mostrar aí para o pessoal que é interessante, que quanto mais as mulheres estiverem envolvidas na área, vai ser melhor para a área, vai ser melhor para o nosso país, tá? E, para tentar disseminar, divulgar um pouquinho essa questão da participação das mulheres nos mercados de engenharia e tecnologia, nós resolvemos fazer algumas mini-entrevistas com algumas mulheres que nós conhecemos, que são da área, né? Que têm algumas carreiras aí muito legais, tanto acadêmica e profissional, nessa área de tecnologia e engenharia. Essas entrevistas vão estar disponíveis no blog da Microgênios, que é outra novidade, daqui a pouco eu vou falar sobre ele para vocês. E, por exemplo, aí, duas entrevistas muito legais, que a gente conseguiu, talvez, mais para frente, ao decorrer do mês, a gente coloque mais entrevistas. Uma foi de uma ex-funcionária da Microgênios, a Irina, talvez alguns de vocês tenham realizado cursos com ela, né? Trabalhou aqui com a gente, atuou com a gente há alguns anos. É uma garota realmente brilhante, aí, muito inteligente, tem uma carreira acadêmica e profissional muito legal, está se formando agora na faculdade. Foi muito legal ouvir, né, um pouquinho, ela falando sobre as perspectivas dela do mercado de trabalho, de faculdade, de formação, de curso técnico. Então, está bem legal a entrevista que ela nos enviou, aí, por escrito. Vale a pena, vale a pena mesmo vocês estarem verificando, divulgando aí também, né? Realmente, ela é um exemplo muito legal, aí, de profissional da área. E outra entrevista que eu também fiquei muito feliz de ter conseguido, é uma pessoa que eu admiro muito, acredito que seja um dos expoentes aí, máximos, nessa parte dos movimentos de open hardware, das comunidades de Faça Você Mesmo, é a Limor Frid. Então, nós encaminhamos um e-mail para ela, ficamos muito felizes que ela nos respondeu, né? Aceitou participar de uma entrevista escrita, rápida, cinco perguntas. Mas acho que foi muito legal, acho que vale a pena aí, quem não conhece, conhecer ela, conhecer a empresa que ela fundou, a Adafruit, que é uma empresa muito importante nesse cenário do movimento maker e do open hardware. Realmente, é uma das pessoas que eu me espelho bastante, que eu tenho grande admiração, tanto pela carreira profissional, pelo incentivo que ela traz a todos os jovens aí, a todos, não só para seguir as áreas de engenharia e de tecnologia, mas também para desmistificar essa questão de eletrônica, de programação. Eu acho que isso é muito legal, esse trabalho que ela faz. E de empreendedorismo, realmente, ela é um grande exemplo de um jovem empreendedor. Já tem aí a empresa dela há alguns anos, uma empresa muito bem conceituada, acredito que pelo menos a maioria de vocês deva conhecer. Então, achei que ficou muito legal, fiquei muito feliz da participação dela aí, nessa nossa mini-entrevista. Dando sequência, então, como eu comentei com vocês, outro detalhe muito interessante é o lançamento aqui do blog da Microgênios. A nossa ideia é colocar bastante material técnico aqui com o pessoal, e também novidades, como essa sequência de vídeos semanais, de novidades que nós vamos estar colocando, as entrevistas com as mulheres na área de tecnologia e engenharia, vão estar aqui presentes também. O professor Fernando já colocou alguns conteúdos, alguns posts aqui, bem interessantes, vale a pena acessar. Fazendo o cadastro, você consegue baixar aí os projetos, os códigos fontes dos projetos que ele foi colocando. Vale a pena, vai ser muito legal, vale a pena vocês estarem acompanhando aí, que vai ter muito material interessante aqui no blog da Microgênios. Tá bom? Deixa eu dar continuidade. Aqui, falando rapidamente aqui sobre a Microgênios, algumas novidades. Então, para o pessoal que é assinante do portal de membros, nós informamos que já estão no ar, o pessoal, acredito, o pessoal já, inclusive, já esteja estudando aí, visualizando, os cursos de férias, inclusive, com alguns materiais, algumas aulas complementares. Ficaram muito legais os três cursos de férias que o professor Fernando ministrou. Além disso, nós também colocamos aí, recentemente, mais seminários, mais gravações de seminários. Então, já são mais oito seminários. Então, totalizando aí esse conteúdo aí de mais oito seminários e mais os cursos de férias, já dá mais de vinte horas de conteúdo novo que a gente colocou aí para o pessoal, que é assinante do portal de membros. Está muito legal. Então, pessoal que está fazendo os cursos, dêem uma olhada nesses materiais novos, que estão bem bacanas. E o nosso objetivo aqui, na Microgênios, para esse ano de 2017, é audacioso aqui para a questão do portal de membros. Então, é um sistema que a gente está dedicando bastante esforço aqui da nossa parte. A nossa meta é colocar aqui pelo menos um curso novo por mês. Pelo menos um curso novo por mês. Também fazer uma agenda de aulas ao vivo aí para estar falando com o pessoal diretamente, debatendo assuntos interessantes, criando novas aulas, apresentando ao vivo para o pessoal. Então, os assinantes vão ter um material bem legal, vão ter bastante novidades nesse ano de 2017, já iniciando agora nesse mês de março. Então, nesse mês de março, o nosso parceiro aqui, o Daniel Kisp, o engenheiro Daniel Kisp, já preparou um curso de AVR, um curso muito legal, que a gente vai estar disponibilizando aqui no portal de membros. Ele vai fazer também uma aula ao vivo sobre esse curso no último sábado do mês, dia 31. Então, é o momento. Quem ainda não é assinante do portal de membros, aproveitem esse mês, que já vai começar conteúdo novo. E, além de começar conteúdo novo, tem alguns pacotes especiais de desconto. Então, como é o mês da mulher, todas as mulheres ligadas, a área de tecnologia, de engenharia, professoras, estudantes, profissionais da área, entrem em contato conosco. A gente está oferecendo 50% de desconto na assinatura anual do portal de membros para vocês. É o nosso presente aí para todas as mulheres da área de tecnologia e engenharia. E os homens também não fiquem chateados, não. Esse mês a gente está com 25% de desconto aí para o pessoal. Normalmente, a gente sempre já dá 25% de desconto para professores e estudantes, tá? Mesmo quando não tiver promoção nenhuma, 25%, o cara que é professor, estudante, a menina, professora, estudante, entra em contato conosco, que a gente dá um cupom de desconto especial. Pode estar sempre professores e estudantes realizando a assinatura anual do portal de membros com 25% de desconto, tá bom? Mas esse mês, além dos professores e estudantes, outros profissionais também podem entrar em contato conosco. E a gente está participando aí da campanha do fã-clube Microgênios, então basta assinar o nosso canal no YouTube, curtir a Microgênios lá no Facebook e a gente disponibiliza também cupom de desconto para 25% para você ter acesso aí com desconto. Então, aproveitem esse mês aí para fazer a assinatura de vocês do plano anual do portal de membros, tá bom? Só um detalhe, os descontos não são acumulativos, tá? Então, deixando claro aí para o pessoal, os descontos não são acumulativos. Mas vale a pena, é o momento. Quem está lá, quem está naquela dúvida de fazer a assinatura do portal de membros, agora estou aqui passando para vocês as informações para vocês não terem mais dúvidas. Então, tem desconto aí para todo mundo, tem material novo que vai ser colocado aí no portal de membros, então vai ser bem legal. Vale a pena fazer a assinatura, não percam essa oportunidade. E por fim aqui, apenas para divulgar também a nossa agenda dos próximos treinamentos presenciais, nos dias 17, 18 e 19 de abril, vamos ter aí mais uma turma do curso de Raspberry Pi, automação e controle. Está fazendo bastante sucesso, o pessoal está gostando muito desse curso, então vale a pena, não percam essa oportunidade. O valor do curso também é um valor bastante acessível para o pessoal. O Bruno, que dá o treinamento, o cara conhece muito. A gente trabalha aí, mesmo para quem é iniciante, com a parte de Linux, de Python, não tem problema, não precisa vir com nenhum pré-requisito disso, é só conhecimento básico mesmo de eletrônica, noções básicas aí de programação, de computador, de uso de computador, vai conseguir aí um bom desempenho no curso, é abordado o necessário sobre Linux, sobre a linguagem Python. No final do curso, a gente faz algumas aplicações com internet das coisas, é muito legal, não percam aí essa próxima turma. Inclusive, eu gosto sempre de avisar, porque as inscrições para esse curso estão se encerrando de maneira bastante rápida, então sempre acaba ficando pessoas aí interessadas em uma lista para as próximas turmas. Então, mas isso é chato, né? Vamos lá, façam a inscrição enquanto ainda tem vagas para poder participar, e com certeza esse curso, esse conteúdo vai ser muito útil aí para vocês, nos projetos pessoais, nos projetos comerciais de vocês. E lembrando que professores e estudantes também têm desconto especial aqui para a realização do curso de Raspberry, tá bom? E também, aí no mês de abril, dias 24 e 25 de abril, mais um treinamento de desenvolvimento de projetos de placas de circuito impresso, também é um curso bem legal, eu que vou estar ministrando esse curso, então, quem tem interesse, entre em contato, vamos aí fazer a melhor condição possível para vocês participarem, porque vai mais um conteúdo aí que com certeza vai agregar bastante para os seus projetos. Esse primeiro Microgênios News vai ficando por aqui, conto aí com a participação de vocês para a sugestão de pautas, para a sugestão de canais, para a gente estar pegando informações, divulgando, trazendo aí comentários, trazendo informações, novidades para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e bons estudos, tá bom? Até a próxima.